Repertório novo Menino Show Garota abandonada da Bahia, capitão de areia M10, bota na pegada da rainha aí, meu filho, faz A rainha, a Boa Alisson Respeitamento Garota abandonada da Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Abandonada da Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Ganho pão de cada dia Carregando tabuleiro De água de meninos Para o lago do terreiro Tá no fim do dia ter algum dinheiro Tá no fim do dia ter algum dinheiro Carregando tabuleiro Garota abandonada da Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Bota abandonada da Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia, Capitão Jaré Capitão Jaré, Capitão Jaré Eu tô abandonado na Bahia, Capitão Jaré Capitão Jaré, Capitão Jaré Ganho pão de cada dia Carregando tabuleiro De água de menino Para o lado do terreiro Pra no fim do dia ter algum dinheiro 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 O abandonado da Bahia Capitão de Arei O abandonado da Bahia Capitão de Arei Capitão de Arei, Capitão de Arei